Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o texto está em Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O nosso Deus é um Deus de promessa que cumpre o que diz. O que nós precisamos fazer é confiar que sempre Ele estará diante de nós, lutará por nós e nos livrará no momento certo. Você crê na preciosa direção de Deus, nesse poder maravilhoso infinito que cuida dos seus filhos? Oremos. Santo e eterno Deus dos exércitos, assim como o povo de Israel, que viu um dos maiores milagres quando o Senhor abriu o mar vermelho diante dos seus olhos e eles puderam ser libertos de quem os escravizavam. Senhor Deus, haja em nosso favor. liberte a pessoa que está ali presa nos seus pensamentos, na sua angústia, na sua depressão e nos faça ver, Senhor, enxergar com os olhos da fé esse cuidado sobrenatural que o Senhor tem para conosco. Nos entregamos a Ti, Senhor, neste dia e confiamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.